Vou gravar esse vídeo rápido pra comentar esse episódio hipócrita, né, no grau máximo da aliança entre Maluf e Lula. E não adianta aqui ficar lembrando o histórico do Maluf, que ele é procurado pela Interpol, que o Lula já xingou o Maluf, que o Maluf já se atritou com a Marta, que, pelo jeito, é a única do PT que tem um pingo de vergonha na cara, né, e não quer participar da campanha do Haddad. Enfim, não adianta falar nada disso. A gente está lidando com psicopatas, ou sociopatas, como você quiser chamar. Então, nós temos que agir como psicopatas também. Não adianta você simplesmente falar que a reação estará nas urnas, até porque, como a gente já viu, até um vídeo que eu fiz aqui com o engenheiro Amilcar, o seu voto não é confiável. Ou seja, você não tem garantia nenhuma que seu voto foi pra aquele candidato. Tem um outro vídeo também que mostra inúmeras fraudes nas urnas eletrônicas, ou seja, se a eleição não é confiável, nada mais é confiável. Então, vamos agir de forma psicopata. Qual a solução? A solução é a morte dos dois, né, ou se você é cristão e não apoia a morte de ninguém, então, pelo menos que alguém sequestre Paulo Maluf e leve pra outro país e entregue pra Interpol. Quanto ao Lula, bom, resta a gente torcer pro Câncer voltar, porque esse é o único jeito. Eu vejo os países árabes reagindo, as multidões revoltadas, ditadores caindo. Na Líbia, o Kadhafi foi, antes de ser morto, foi estuprado e espancado, foi uma maravilha. E aqui no Brasil, todo mundo fica rindo e a gente fazendo piada. Então, ou seja, o governo é a entidade que mais mata pessoas, né, seja por omissão ou seja por criar leis e regras absurdas que vão desencadear a morte de milhões. Então, eu não acho que seja ilegítimo a gente agredir políticos. Na verdade, matar um político não deveria ser crime. Isso aqui não é apologia ao crime, é apenas a verdade. Eu tenho certeza que muitos brasileiros pensam dessa forma, só que não tem coragem de falar. E tenho certeza que muita gente aqui vai reclamar, vai achar que eu estou sendo agressivo. Mas o que é mais agressivo do que a própria ideia estatal, que é uma péssima ideia porque tem que ser baseada na força, ou seja, no uso da coerção da força, de que você tem que pagar impostos para poder viver. É como eu li outro dia, propriedade privada não existe. Experimenta deixar de pagar IPTU, você perde sua casa. Então, você é um inquilino do governo. Você está constantemente submetido aos caprichos e devaneios dos burocratas estatais. Então, eu não ficaria nem um pouco triste, muito pelo contrário, se alguém fizesse o favor de matar Lula e Maluf. Eu não estou dizendo para ninguém fazer isso. Até para me prevenir de qualquer processo de algum promotor babaca aí, algum juiz idiota que também defende o Estado. Mas essa é a realidade. Enquanto isso, a gente vai ficar perdendo tempo discutindo sobre política, politicagem, que é algo hoje típico de psicopata. E o resto, nada vai mudar. Então, é isso. A única solução é pena de morte para bandido. E isso só a população pode fazer.